A vacina contra a gripe também é uma imunização muito importante e que vai acontecer ou já iniciou aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a técnica de enfermagem, né, a Jéssica Oliveira, que vai explicar um pouco mais sobre essa campanha de vacinação aqui no município. Jéssica, essa campanha já começou aqui no município? Sim, a campanha iniciou na segunda-feira, né, dia 12, e essa vai ser a primeira etapa. Essa primeira etapa vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte vai pegar apenas profissionais da saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes e poéperas. Também tem o povo indígena. Essa etapa vai até dia 10 de maio e assim vai começar a segunda fase da primeira etapa, que vai pegar idosos e professores. Por exemplo, essas pessoas que já tomaram a vacina contra a Covid, elas terão um tempo para poder tomar a vacina contra a gripe também? É até por isso que essa primeira etapa foi dividida em duas fases, né, porque assim, a gente está vacinando a vacina do Covid para idosos, né, e aí tem que ter um intervalo de 15 dias de uma vacina para outra, da vacina do Covid para a vacina da influenza. Então, a dos idosos começará apenas dia 11 de maio a vacinação deles. Essa imunização também é importante. Os idosos também devem comparecer depois para receber essa dose de vacina? Sim, com certeza. A influenza, ela também é uma doença muito perigosa, né. Primeiro, agora eles estão vacinando contra a Covid, que é a nossa prioridade no momento, mas que eles também têm que receber a dose da influenza, que vai ser a partir de maio. Agora aqui no município, as unidades de saúde todas estão vacinando ou tem alguma que não tem sala de vacina, Jéssica? Na cidade são apenas quatro unidades que têm sala de vacina, que é Cidade Alta, Albert Policlínica e Centro-Norte, e tem a do Zona Rural, que é Nova Estrela. Nova Estrela está vacinando apenas na quarta-feira, e essas outras unidades que têm sala de vacina, está vacinando das 7h30 até as 5h da tarde, com intervalo de almoço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.